de escritórios comerciais a crédito imobiliário. Hoje, vamos falar dos principais fundos imobiliários do mercado. Como mencionamos no nosso último vídeo, uma grande vantagem aqui dos fundos imobiliários é a capacidade de diversificar o seu investimento em diferentes segmentos imobiliários. Essa diversificação é importante porque você não vai estar 100% exposto a um risco específico de cada setor específico. Vou dar um exemplo. Se você tivesse investido 100% dos seus recursos em um flat de hotel, que era muito conhecido no passado e foi por muitos anos um investimento popular no segmento hoteleiro por diversos investidores, você teria sido 100% impactado na pandemia do coronavírus. Durante esse período, o setor hoteleiro sofreu bastante com queda expressiva de receio. Por outro lado, se você tivesse diversificado em diferentes fundos imobiliários de diferentes segmentos, provavelmente sua perda nesse período teria sido muito menor. Bom, Marnelli, mas quais fundos, tipos de fundos existem? O mercado de fundos imobiliários pode ser dividido em três classes. Fundos de tijolo, fundos de papel e fundos de fundos. Começando com os fundos de tijolo, esse tem o objetivo de investir em imóveis físicos diretos. Atualmente existem três grandes segmentos. Número um, fundos de lajes corporativas, que são compostos, na sua maioria, por escritórios comerciais de alto padrão, localizados nas principais regiões de negócio do Brasil e ocupados por grandes empresas. Número dois, fundos de shopping center, que são fundos que possuem participação em shopping centers em diversas regiões do país. E número três, fundos de galpões logísticos, que são proprietários de centros de distribuição em regiões estratégicas das empresas. Ainda existem outros segmentos menores, pessoal, que têm crescido nos últimos anos e acreditamos que podem se tornar grandes setores no futuro, como, por exemplo, residencial, educacional, hoteleiro e até de saúde, como os hospitais. Passando agora para os fundos de recebíveis, esses são fundos que investem principalmente em crédito imobiliário. Na prática, esses fundos emprestam recursos para as empresas, exigindo garantias imobiliárias, e, em troca, recebem uma taxa de juros para remunerar sobre esse empréstimo. E, por fim, temos os fundos de fundos, que investem em cotas de outros fundos imobiliários do mercado e podem ser um bom investimento para o investidor iniciante que não quer montar a sua carteira específica. No total, existem centenas de fundos negociados na Bolsa, o que abre uma excelente oportunidade de diversificação do seu dinheiro. Em contrapartida, essa grande quantidade de fundos dificulta a escolha dos melhores ativos por parte dos investidores. Uma das principais dúvidas que eu recebo é como escolher os melhores fundos imobiliários. Não tem jeito. Os investidores vão precisar avaliar a carteira desses fundos e analisar os imóveis que estão ali dentro, levando em consideração a localização e a qualidade desses ativos, contratos de aluguel e risco de crédito dos inquilinos. Esse trabalho não é fácil e é por isso que a gente divulga uma série de relatórios para ajudar esses investidores a escolherem os melhores fundos. Além das nossas recomendações, publicamos diversos estudos que facilitam muito a vida dos investidores. Para acessar esse material, é só entrar em nosso site e conferir todos os relatórios. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo. Mas, antes de finalizar o vídeo, existe um conceito básico em fundos imobiliários que é muito importante vocês conhecerem. O dividend yield. Ele nada mais é do que a taxa de pagamento de dividendos dos fundos. Geralmente, essa taxa é calculada ao ano, o que possibilita a comparação com outras taxas que também são representadas ao ano. Como, por exemplo, a nossa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Portanto, quando falamos que um fundo imobiliário possui um dividend yield de 12% ao ano, isso significa que ele paga dividendos equivalentes a 1% ao mês. Em outras palavras, se você investir R$ 1.000 nesse fundo imobiliário, você deveria receber R$ 10 por mês de dividendos. Ah, Marneri, então isso significa que eu tenho que buscar os fundos que pagam o maior dividend yield possível? A resposta é não. Na verdade, você tem que buscar o fundo que paga o maior dividend yield possível, levando em consideração o risco daquele fundo. Geralmente, quanto maior o dividendo, maior o risco. E vamos ficando por aqui, tá, pessoal? Se você quer saber mais sobre os indicadores dos fundos, sugiro consultar os nossos relatórios de forma online no nosso site. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma